Música 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 Ei, Música 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 Essa balança aqui não tem limite de altura, né? A força que vai ser meter nele aí Segura, segura Tô segurando Segura aqui Tô segurando Segura forte Tô segurando Tô segurando O pezinho dele, ó Você tá gostando? Tô, mas eu tô segurando Tá segurando Tá, amor, ele tem que pegar o quê? Vai bem alto Cuidado que o outro tá indo Vai, Joaquim Ela é boninha e gostosinha É redondinha Tá soquinha e falta linda É bonzinha e saudinha Se quiser provar Dá uma mordidinha Sabe o quê? É maçãzinha É a maçãzinha É a maçãzinha É a maçãzinha Canta, Roque. Canta, Roque. Canta, Roque. Canta, Roque. Gente, você tem... Olha, Patrícia. Canta, Roque. Não tem dinheiro, não tem uma parada. Canta, Roque. Canta, Roque. O Jesus foi na fama Não sabia Que comprar Comprou O corona de mandar O corona que mandou O povo Se curou E o Jesus Na fama E o Jesus feliz Na vida Todo o povo abençoou O povo abençoou